Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RMGames ou 2RMGames vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades do Pico 4 me perguntaram se tinha Hand Tracking hoje o vídeo é para mostrar sobre isso, tá? eu vou fazer um vídeo rápido aí, vou mostrar para vocês inclusive vou fazer aqui um short aqui no YouTube estou aqui já com a tela do Pico 4 mostrando a tela ele já tem Hand Tracker, se eu pegar no controle ele reconhece o controle, tá? mas se eu deixo ele parar do controle e a mão, ó a mão já fica aqui, vocês estão vendo a mão aí, tá vendo? algumas coisas podem ser feitas, né? eu ainda estou aprendendo, tá? alguma coisa eu te confesso que estou aprendendo, tá? e... eu vou mostrar para o exemplo ali, ó ó biblioteca dá pau, tá? eu não sei deixa eu ver os comandos aqui, cara quer ver, ó direitinho, ó eu venho aqui em configurações é... desenvolvedor geral onde que é? documento manual aqui tem alguns macetes, ó clique ó, clique ah... tá ou entendi o arraste oh, caralho tá achando que é controle vamos pegar o outro controle aqui pegar o outro controle aqui dá pau, viu, cara? esse negócio dá pau não está passando direito ainda arraste vamos ver como é que é ah, tá início calibrar tá, vamos ver tá? vou lá para a tela vamos para o início ele falou assim ó vamos ver se eu pegou vou fazer assim eu vou abrir a loja ó, abriu dois aqui, ó vamos lá é, tá aqui vou voltar ali é, dá pau, galera mas até aqui, ó com rede tracking existe mas está com muito pau ainda, tá? tem até um programinha ali que eu vou baixar para ver se funciona tá bom? valeu demais muito obrigado inscreva-se no canal dê aquele grande like e vejo vocês na próxima muito obrigado até a próxima aí e vejo vocês e vejo vocês